Então, a partir desse momento, nós estamos gravando e só fazer uma recapitulação rápida do que a gente conversou ontem, para a gente poder abrir e ver se vocês vão querer fazer as adaptações que precisam ser feitas, que a ideia aqui é você poder tirar dúvidas e como que você vai adaptar o seu processo de coach para um processo de quatro a cinco sessões e mesmo assim respeitando uma linha, porque não pode ser uma coxa de retalhos. Você não pode pegar ferramentas que não tem nada a ver uma com a outra e só colocá-las em sequência e isso não vai funcionar. Precisa ter uma entrada, processamento e saída. E é esse processamento, uma ferramenta pega o efeito de uma sessão e emenda em outra. Então, quando a gente fala processo, você está dizendo que o efeito de uma ferramenta te leva a outra ferramenta. Aí ela fez um trabalho naquele e veio para outra ferramenta. E aí para outra ferramenta. Então, você vem um crescente para você criar o processo. Não pode ser só jogar algumas ferramentas que aí não vai funcionar. Você não vai ter um processo lógico e a pessoa não vai ter uma transformação. E aí a gente conversou ontem dessa postura profissional que, querendo ou não, você entra para atender, entra para ajudar, mas aquilo pode te atrapalhar. se você não tiver uma postura que vai estar te ajudando nisso daí. Beleza? Então, boa noite para a Rosana, que colocou aqui, para a gente lá. Mandou uma boa noite pelo chat. O Marcel, o Tiago, a Cláudia, a Marisa, a Jaque também que está aí. Então, vamos lá. Gente, ontem, nós falamos sobre os níveis neurológicos. Eu coloquei o PDF lá dentro do grupo. E a gente mostrou que você precisa analisar aonde é a intervenção que você vai criar e qual a intervenção que precisa ser feita. E a partir dali você cria o seu processo. Cada processo, ele precisa ser visto de uma forma bem separada. Exemplo, se eu for atuar dentro de uma empresa, ou eu vou atuar com um empreendedor ou empresário, se eu vou fazer um business coach, um coach empresarial, ou um coach corporativo, ele vai ter ferramentas específicas para aquilo. Se eu for atuar como coach executivo, coach de carreira, se eu vou estar ali mexendo com essa parte, ou entrando com uma mentoria empresarial, são outras ferramentas. Quando eu penso, por exemplo, em um jovem, mesmo que eu vá fazer coach de carreira com ele, são outras ferramentas que eu vou utilizar. São ferramentas próximas, mas eu tenho que criar processos para aquela pessoa, para a idade que ela tem, para o que ela está precisando, é a necessidade que ela tem. Vou atender uma mulher. Depende, qual é o processo que ela precisa? Ela precisa para conversar com o filho? É para melhorar o relacionamento com o companheiro? Ou, não é, com um parceiro amoroso? Você está falando dela como empresária, dela como mãe, ela olhando para ela, a autoestima. Então, cada processo é diferente. E a gente tem uma infinidade. Nós temos hoje, se eu não me engano, o grupo lá, não me engano não, ele está com 71 membros. Ou seja, nós somos 71 coaches diferentes, de escolas diferentes, formações diferentes. Tem gente que fez duas, três escolas diferentes. E quando eu falo escola, não estou falando só uma escola de coach, não. Eu falo linha pedagógica mesmo. Coach tradicional, coach com PNL, coach com inteligência emocional, coach de tudo quanto é lado. Então, a ideia de estarmos aqui nesses dias é a gente fazer duas coisas primárias. Primeiro, tirar dúvida sobre atendimento online. Segundo, montar os processos. Então, a primeira pergunta que eu tenho de fazer, já fazendo a introdução de ontem, hoje é, você tem alguma dúvida de algum aplicativo que você vai usar no seu atendimento, antes da gente entrar no processo? De ontem para hoje, teve alguma dúvida? Tudo tranquilo? Oi? Marcos, eu costumo muito atender por Skype. Não sei se tu tem algum... É assim, 90% das vezes é Skype. Para mim é fácil. Então, se você está no Skype e ele te facilita, porque assim, não tem uma coisa que a gente vai falar bem assim, aquele é melhor. Sabe como eu atendo? Quando eu vou atender a pessoa, eu pergunto assim, vem cá, qual é a ferramenta que você usa? O que você gosta para conversar com as pessoas? Teve uma cliente minha, se eu não me engano, ela é... não sei se é do Pará. Acho que foi do Pará. Acho que foi do Pará mesmo. Ela virou para mim e falou assim, olha Marcos, eu costumo usar o FaceTime para conversar com as pessoas, pode ser? Eu falei, pode, pode. Aí eu não fui atender pelo notebook. Naquele dia, eu fui no FaceTime como ela, eu fui para o meu quarto, coloquei lá, fiquei segurando, naquela sessão com aquela pessoa era mais light, quando precisou de alguma coisa, eu peguei uma prancheta. Então, eu faço o seguinte, no meu caso, eu me adapto ao cliente. Então, eu já atendi pelo Skype, já atendi pelo WhatsApp, aquela com a... fazendo ligação, já atendi pelo Zoom, já... Aquelas ferramentas que eu coloquei para vocês, todas elas eu já usei para conversar com alguém, para atender. Então, no meu caso, eu não vejo um problema, eu acho que a gente se adapta ao cliente. A gente pode perder um cliente se ele se sentir... Tipo assim, ah, eu só sei usar o Zoom. Aí você vira para o cara e fala, não, porque o Skype é melhor e tal. Ele até vai para lá, mas se ele não conhece, já é uma estranheza para ele. Aí é o que a gente conversou ontem. A conexão, quando a gente está lá estudando sobre coach, fala de conexão, fala de rapport, essa conexão, ela pode ser firmada ou quebrada por N fatores. E um dos fatores que pode quebrar é você colocar o cara em um ambiente que ele não se sente seguro. Então, se ele está no Skype, ele gosta do Skype, faça no Skype. Se você gosta do Skype, põe isso para ele, mas pergunta primeiro para o cliente como que você gostaria. Aí você olha também, porque você precisa ter segurança. Vai ter gente aqui que não tem muita facilidade com o computador, com o celular, com o aplicativo. Então, assim, é evidente. Tem que ter segurança para ele e tem que ter segurança para você. Então, por que a gente está brincando em colocar várias plataformas? E eu coloquei a lista lá. Hoje, por exemplo, eu entrei numa plataforma que foi citada ontem. Ontem, eu não sei quem lá no grupo, porque eu dou uma limpeza no grupo, vocês já viram isso? Eu vou lá e apago algumas mensagens. Alguém citou um aplicativo. Eu fui lá e usei o aplicativo hoje. Abri, criei a sala, mexi e tal. Achei legal. Achei legal, confortável. Então, é mais um que eu coloquei na lista. Meu, entendeu? Que eu já sei. Se o meu cliente falar, não, eu prefiro aquele. Tá bom. Tamo junto. Vamos para lá. Aí eu estou... Por isso que a gente colocou uma lista para vocês brincarem com aquilo. Se você quer atender online, conheça as ferramentas de atendimento. Elas são... A maior parte delas é a mesma coisa. Muda uma coisa ou outra no ambiente. Então, é bom que você entre e brinque nos ambientes. Por quê? Porque você precisa se adaptar ao cara que está na sua frente. E não ele é você. Para criar uma boa conexão. Tem alguma pergunta sobre isso? Aqui ficou tranquilo. Marcos, aqui ficou tranquilo. Minha pergunta era relacionada a ferramentas mesmo para o processo de coaching. Se a pergunta foi de ferramentas, que é o Skype, o Airby, o Zoom. Tem uma nova que eu acabei conhecendo lá que agora não me lembro o nome. Mas a gente tem o Duo, tem o Meet, o Hangout. Enfim, a gente tem uma variedade extensa de reuniões. A gente está com o áudio ligado aí com alguma música. Pode falar que eu estou indo fechando. E eu acho isso interessante deixar disponível para quem for fazer o processo, o coaching, o mentorando, etc. Porque a gente dá a abertura para saber qual que ele prefere. Apesar de que é legal a gente falar, olha, se eu for mostrar algum conteúdo para você, o interessante é a gente fazer uma ferramenta que eu possa virar, mostrar o conteúdo. O Skype permite, o Zoom permite. No entanto, o Zoom tem um limitador de horário. Se você já tiver Skype, melhor. Eu costumo falar, olha, vai baixando a ferramenta antes de falar com a pessoa uns dois dias. Confirmo no dia anterior se a pessoa baixou, se teve algum problema, para a gente já não ter problema técnico antes de recomeçar. É mais ou menos isso que eu tomo os devidos cuidados aqui. Sim. Então, essa parte que você colocou de fermentas, quando você vai mandar a ferramenta, é interessante que essa ferramenta é o que você colocou, ele vai antes. Por quê? Por exemplo, o bom é, você vai aplicar a ferramenta um dia antes ou dois dias antes, sei lá, um dia antes ou na parte da manhã e vai aplicar tarde, até para a pessoa poder imprimir. E você entregar só a ferramenta para a pessoa digital, se a ferramenta é para escrever, aí deu soa, amigo. Agora, uma outra coisa que você pode fazer, que eu também já usei, quando a pessoa fala, ah, eu estou sem impressora. Nossa, é difícil. O que eu já fiz? Eu peguei a ferramenta digital, pedi para essa pessoa pegar uma folha, não é todas as ferramentas que dá para fazer isso, mas pedi para eu pegar uma folha, apresentava a ferramenta digital e falava, está vendo? Agora você vai fazer isso, faz aí na folha. E a pessoa fazia na folha. Então, isso dá para ser feito. Já teve casos, por exemplo, que eu também já presenciei, de preencher rodas, né? Tipo, competência, avaliação de competência, que você vai preenchendo. um formato que eu já tive que usar, porque deu pau, a pessoa chegou na hora, ah, eu não sei onde que está. Uma das coisas que eu já fiz também foi o seguinte, eu falei, ó, vou fazer o seguinte, eu tenho a outra ferramenta aqui na minha mão, eu vou te fazer nas perguntas, você vai falando, eu vou preencher para você. Eu preenchi para a pessoa, porque estava na sessão, eu ia interromper a sessão porque ela não tinha folha? Não, eu tinha folha na minha mão, tinha digital, mostrava para ela digital e falava, ó, deixava ela vendo aqui, então, não aparecia no meu rosto, aparecia a ferramenta e eu ia falando para ela, qual é? Ó, eu estou preenchendo aqui. Eu preenchia, bati uma foto e mostrava para ela como, porque eu deixo melhor no equipamento. Então, se eu tenho um cliente que ele tem uma dificuldade, você sempre vai prever a sessão que você vai fazer. É você que tem que prever, porque é você que tem as ferramentas, você que é a parte madura do processo, você comanda o processo. Tem que parar com esse negócio, algumas escolas ou algumas fontes de coaching começam a tirar a responsabilidade do coach e colocar no cliente. Eu detesto isso, vocês me desculpam, mas eu acho um absurdo. O cara vem, está me pagando duzentos, trezentos, quinhentos reais por hora e eu vou colocar que a incompetência de não saber usar a sessão é dele? Não, sou eu que tenho que preparar o ambiente, sou eu que tenho que preparar como ele vai chegar aqui para ser atendido, turma. Então, aqui, por exemplo, eu estou aqui, se o Tiago me fizer uma pergunta agora e se eu não sei dar essa pergunta agora, eu posso chegar para ele e falar, Tiago, eu não sei, mas na próxima eu vou te responder. E a primeira sessão que tiver eu tenho que estar com a resposta. Bicho, se vira, dá seus pulos. Então, eu sou a parte madura, eu preciso assumir isso. Tem muito processo de coaching que não rola, porque o coach está jogando toda a responsabilidade no coaching. É uma parceria de sucesso ou uma parceria de desgraça na tua vida, porque um cliente que você atendeu e não teve transformação, da mesma forma que boca a boca te ajuda a te colocar lá em cima, boca a boca vai te jogar no chão e vai arrebentar com você. Tá bom? Mas é isso, o que o Tiago comentou é legal, é a gente saber como eu vou enviar. Então, esse período agora dessa semana, gente, se você estava aqui ontem, você ouviu das ferramentas, viu a lista, eu coloquei a lista antes do encontro de ontem, estou falando agora de novo, vai lá na lista, não fica só no seu feijão com arroz, vai lá olhar mais, por quê? Se o cliente desafia em uma ferramenta, aí você vai esperar na hora da sessão para descobrir? Não, se a minha sessão é de segunda-feira, hoje eu já estou atrasado, uma semana antes você já tem que saber lidar com aquele ambiente, porque eu preciso estar seguro porque senão eu não presto atenção nele. Como é que eu vou fazer uma escuta ativa? Como que eu vou fazer escuta ativa se a minha mente está focada no programa que eu vou usar? Se eu estou com dificuldade para usar o sistema que está na minha frente? Eu não consigo fazer isso, o ser humano não consegue. Ou você está ativamente olhando para o seu cliente, ou você está olhando para você. Se você está olhando para você, você não escuta ele. e aí lascou, você não vai entender a parte profunda do que ele está querendo te dizer. Você vai ficar no superficial e no superficial você não resolve o problema dele. Beleza até aqui? Tem alguma outra pergunta sobre aplicativo, ferramenta? Joga aí, se eu não souber a gente joga no peito do Thiago, o Thiago está ali, já viu ali e ele entra também respondendo. Obrigado. para ajudar, com certeza. Não, estamos juntos, todo mundo aqui. Ensinar e aprender ao mesmo tempo, é isso aí. Todo professor que é professor, ele sabe que ele ensina e aprende ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu esqueço de alguma coisa e a pessoa vem você mesmo. Eu não iria comentar sobre os arquivos enviados. Você hoje vê complementar falando sobre isso e a gente entra em cima disso. gente, mais alguma coisa sobre aplicativo? Tem alguma dúvida? Senão, a gente já vai partir para o processo. Perfeito? Então, por favor, use e abuse. É de graça. Entre em todas as ferramentas, brinque com as ferramentas. Não existe uma ferramenta melhor do que a outra. O que você precisa saber é andar nesses ambientes e você vai ver que elas são muito parecidas. São muito parecidas. É um ícone diferente, mas são muito parecidas. E a ideia é você estar confortável ali para você poder estar focado unicamente no seu cliente. A ideia é ser o cliente. Beleza? Processo. Vamos para o processo agora. Como é que nós vamos usar? Quem vai querer ser o coach cobaia hoje? O coach que vai trazer crise aonde a gente vai ver quem é a pessoa e criar o processo. Vai lá então, Marisa. Pode mandar. Manda ver. Você fechou esse vídeo? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu se perguntar aqui aberto. Vai. Quem quiser falar depois da Marisa, já dá um toque lá no chat, tipo assim, sou o próximo, que eu termino com ela e já vou para a pessoa. O que eu preciso? Para eu criar um processo, eu preciso de ter algumas situações. Primeira. Primeira coisa que eu preciso. Entender quem é o cliente. Então, quem é essa pessoa? Hoje, se fala muito sobre persona. Qual a diferença, para quem mexe com marca digital, de persona para público-alvo do passado. Público-alvo do passado, basicamente, não trabalhava emoções. Hoje, quando a gente fala, Marcelo é o próximo, quando a gente fala de persona, a diferença de público-alvo é a mesma coisa de público-alvo, só que você está trabalhando a esfera emocional, que hoje nós sabemos que compra tem a ver com o emocional. E quem vem para falar comigo, ele está comprando um processo, mesmo que seja agora um processo gratuito, ele está comprando. Comprar algo não significa que é pagar algo. Eu posso comprar uma ideia, eu posso comprar uma ideologia, tá bom? Então, vamos lá. A Sandra vai ser a terceira, se detendo. Então, ficou Marcel, próximo, e depois a Sandra. Beleza? Então, vamos lá. quem é a nossa persona? Fala para mim, homem, mulher, qual a idade? É uma mulher, mulher de 42 anos, separada, tem nível educacional até o segundo grau, hoje ela trabalha como secretária dentro de um escritório de advocacia, e ela me procurou se dizendo que está muito triste, deprimida, e o objetivo dela seria caminhar com as próprias pernas. E aí, numa primeira... Oi? Eu já tenho uma pergunta para você. Tá. Quando a gente estuda a PNL, tem uma frase que ela está na superfície e tem uma frase mais profunda. Então, as frases a gente tem que ouvir bastante. Por exemplo, o que é caminhar com as próprias pernas? Sim. Seria isso? O que que... Isso. Aí, então, dentro... Eu já fiz algumas sessões com ela, o que que significa isso que eu, depois de uma sessão inteira que eu fui entender o que que significava essa frase. Ela está separada faz oito anos e, desde lá, ela tem o apartamento dela pago pelo ex-marido, mas ela quer ter a independência e a autonomia financeira. E ela vive muito na casa do ex-marido, apesar de ele ter a sua namorada. Então, a namorada não frequenta a casa dele, mas ela tem como que um vício não consegue parar de ir na casa dele, apesar de eles não terem mais relação afetiva, afetivo relacional, assim, de marido-mulher ou mesmo de amantes. Sim, entendi. Então, como é que eu montei, eu montei como a tua, até o tema de casa de ontem, que ferramentas eu coloquei para fazer nessa sequência dentro da que eu uso, é um auto-feedback, seria numa primeira sessão, e eu faria um acesso direto à consciência, que é isso que eu uso para uma meditação, como se fosse uma meditação em relaxamento. Como a gente não conhece a ferramenta, me fala esse auto-feedback, qual é o resultado da ferramenta? Você aplicou o resultado para a mudança? É, eu entender quem é ela e a identificação dela com algumas coisas da vida, tipo um livro que marcou a vida dela, uma frase que a identifica, contar um pouco da infância dela, falar de seus pontos fortes, falar dos seus pontos, o que que ela acha que ela tem de limitadores, de dificultadores, para ela que ela puder... Pode interromper só para a gente montar? Claro, por favor. Vamos lá, essa pessoa, ela está triste, ela está deprimida, ela está insatisfeita, ou seja, dentro da cabeça dela, tem um, vou chamar essa mulher de Maria, tá bom? Tá. Maria, ela tem dentro dela quem ela é, quem ela pode ser, está gravado já no inconsciente dela, quem ela pode ser. Tem agora um gap, tem um buraco, um desequilíbrio, ela se afastou, ela está aqui e ela quer estar aqui. a primeira coisa que você precisa fazer para ela ter energia, que você está falando com uma pessoa que está deprimida, que está triste, que ela está abatida, que ela não se vê tomando conta da área financeira, então, provavelmente, é como se ela não tomasse conta da vida dela, ela não tem o poder sobre a vida dela. Então, se a gente pega aquela escala, os níveis neurológicos, o que a gente precisa começar a mudar é a identidade dela. e aí, uma das coisas interessantes é... Identidade. É, a gente tem que mudar a identidade, só que você tem que lembrar que você está trabalhando com uma pessoa que fisicamente ela está viciada em sentimentos negativos, sentimentos de medo, tristeza, ela não tem energia. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ela se ver diferente. se você tentar avaliar quem ela é hoje, vai ter um gap aqui, ela não vai apresentar essa mulher, ela vai te apresentar essa. E se você ficar nessa daqui, você reforça quem ela é. Entenderam, pessoal, que não pode reforçar? Até porque você só vai fazer quatro ou cinco sessões. Então, você não reforça coisa negativa, você cria aonde ela vai. se você projetar essa pessoa para frente, ela vai ver quem ela vai ser, quem ela quer ser, o que ela pode ser. Então, a gente precisa ter uma ferramenta que a jogue para frente, que a projete lá na frente. Quando a gente tem pouco tempo, outra coisa, não estou falando que está certo ou errado, não, estou dando um caminho que eu acho que é mais rápido, tá, gente? Tá. A gente pode usar qualquer um, porque eu estou falando caminho mais rápido. você tem que dar energia para essa pessoa. Então, projete essa pessoa lá na frente. Mostre quem ela pode ser. Ontem, foi citado ensaio mental, foi citado qualquer um que vai jogar lá na frente. Por exemplo, não tem estado atual o estado desejado? Sim. Explore o estado desejado dela. Estado desejado, tá. Tá bom? Uma ferramenta muito, ela é rápida e ela mexe com o emocional. Seria mais ou menos fazer o seguinte, você pega essa pessoa, eu pegaria a Maria e diria para a Maria ficar em pé na minha frente e diria assim, Maria, como é que seria a Maria perfeita? A Maria ideal? A Maria que Deus, que o universo olhe para você e diga assim, nossa, essa é a mulher. Como é que seria essa mulher? Aí a Maria começa a falar. Entenderam a ideia? A Maria começa a falar. Como é que seria, Maria? Você teria um outro relacionamento? Como é que seria essa pessoa que você estaria nesse relacionamento que você tem? Como é que seria a sua área financeira? Você continuaria trabalhando lá na secretaria? Não, eu já teria feito uma faculdade, teria terminado a minha faculdade, terminado a minha pós, para tentar fazer o concurso X, para fazer isso. Ela iria te projetar. Quando ela estiver falando, vocês sabem disso, que o corpo, se o corpo estiver junto na atividade, você vai fazer uma atividade corporal e mental ao mesmo tempo. E quando você envolve o corpo, os dois vão estar ligados a impacto sobre essa pessoa é maior. Então, o que você pergunta para ela e fala, Maria, quando você conseguiria fazer isso? Há quanto tempo? Ela vai te falar, sei lá, uns três anos, dois anos, daqui a um ano. Aí você fala, tá bom, Maria. Aí na sala da sua casa, agora, lembro que a gente está em uma sessão virtual. Aí eu vou virar para ela e falar, se afasta aí, na sua casa, no espaço que você tem, marca onde você está hoje. Coloca um livro no chão, coloca alguma coisa no chão aí. Aí ela põe alguma coisa lá. Aí você fala, daí, caminha para mim, vamos dizer que fosse um ano, caminha para mim um ano. Aí ela vai caminhar, ela vai dar dois, três, quatro passos para chegar um ano. Entenderam até aqui? Beleza? Até aqui? Todo mundo me acompanhando? Então ela estava aqui, estado atual, e eu projetei a Maria para o estado desejado. E ela caminhou. Na hora que ela chegar aqui, ela vai relatar para você como era. Aí você vai fazer o seguinte para ela, explore aquilo ali o máximo que você puder. Aí pode ter uma ferramenta sua, não usando um feedback de quem ela é. mas de quem ela quer ser. É uma adaptada ferramenta para projetar, porque você vai ver quando ela estiver falando dessa mulher nova, você vai ver que até a postura dela, por exemplo, eu não consigo fazer assim, eu não consigo. Nossa, como eu estou triste hoje. Eu não consigo. Se eu for falar de tristeza, tem que estar triste. E como ela vai falar de coisa boa, você está fazendo com que ela mude corpo, mente, ela conecta tudo com aquele estado desejado que ela quer. Ficou claro isso? Deixa eu só te fazer uma pergunta. porque também seria possível ela buscar identificar um momento da vida que ela esteve muito bem. Para ela poder sentir no corpo dela essa felicidade e se utilizar dessa energia. sim. Só que você tem que lembrar o seguinte, você não pode jogar ela para o passado, você vai projetá-la para o futuro e quando ela estiver no futuro, você vai falar bem assim, e hoje você vai estar igual àquele momento. Porque se você pede para ela buscar antes de projetá-la, ela vai lembrar que eu já fui tão feliz, mas minha vida sempre cai. entendeu o problema de você olhar para o passado? Porque o último momento de vida dela é uma desgraça. É o que ela não quer viver. E quando você joga para o passado, aquele momento bom, querendo ou não, veio para esse momento ruim. Então você tem que projetá-la para o futuro, fazer ela ficar aqui, mas criar uma âncora naquele dia bom que ela fez. Aí beleza, tranquilo. Aham. Tá? Tá. Da frente, você joga ela para frente. E um processo, quando é muito longo, 10 sessões, a gente pode brincar com o passado. Agora não. Agora não dá. É só... Entendi. Jogar para frente. Tá. Chegou lá, fez a aplicação agora, da leitura, de como ela é, você já vai ter uma pessoa emocionada na sua frente. já uma pessoa se vendo de lá. Ali você pode aplicar uma outra ferramenta. Você tinha falado sobre acesso de consciência. Como é que é essa ferramenta? É, acesso à consciência, esse é um relaxamento, mas a partir do momento que ela identificar que ela deve chegar lá, eu costumo buscar o que que ela está incomodando, para então entrar num processamento de memória, mas a partir do corpo. E essa coisa, quando a incomoda, ela identificar onde no corpo está acontecendo esse incômodo. E eu parto do corpo para um processamento de memória, que daí o próprio corpo, ele vai entrando dentro das lembranças, para ter lá no final uma cereja do bolo, para ela ver onde está guardado aquele problema dela. É como se tivesse... A minha sugestão aí é você não fazer a mesma sessão. A primeira sessão... Sim, outra. Projeta, faz ela se ver, conversa com ela, cria um plano de ação pequenininho, tipo, ó, Maria, você quer sair daqui, quais são as ações que você precisa fazer hoje, qual é a ação de amanhã, qual é a ação do outro dia, para chegar até semana que vem e você já viver um pouco dessa mulher. Porque essa mulher agora vai sair de você. Aí, na segunda sessão, você aplica essa para ela ter consciência... Processamento de memória. Porque ela vai ver o que está acontecendo se tiver doença e tem a mágica e você vai saber de onde surgiu. Tá. Mas beleza. Aqui já tem a primeira e a segunda sessão. E a segunda, a segunda sessão. A segunda sessão é essa, né? Agora, como é que você faria uma terceira? Eu pensei em fazer uma roda da vida para que a gente pudesse identificar se ela tem alguma coisa que ela acha que ela alavancaria. Ela reconhecendo como é que está a vida dela nos quatro parâmetros. você iria fazer algo para ela... Ela se olhar... Porque você teve energia, você trabalhou o acesso... Isso. E esse acesso, querendo ou não, vai trazer uma certa... Vai trazer algumas lembranças, algumas crenças. Vai trazer um bom estado, né? Então, nessa terceira sessão, ou você coloca uma outra ferramenta para dar um arco, para levantar, ou na terceira sessão você vem com alguma coisa para levantar. Porque lembra de uma coisa. Sim. Você está querendo fazer quatro ou cinco? Quantas sessões? Cinco. Cinco. Então, ó, você está na segunda sessão. Tá. Agora, para o meio do seu processo. Você não pode deixar aqui a pessoa está com uma... Essa energia negativa que ela tinha lá na primeira sessão, lembra? Que você decidiu por ter projetado. Aham. Isso vai ficar no máximo uma semana. Aí ela foi com a sessão para você e você deu uma pancada nela. Agora, você precisa fazer alguma coisa para levantar. Puxar para cima. É. Porque senão ela sai desmotivada. porque ela vai começar a ver... Você tem que lembrar que de uma sessão para a outra, a pessoa não fica parada. Viu? Alerta para os coaches. De uma sessão para a outra, por que é uma semana? Porque nós vivemos em um ciclo de sete dias e esse ciclo semanal ele faz com que a minha mente ele processe aquela mesma informação. Então, o que vai acontecer? se eu fiz uma intervenção hoje, aquela intervenção vai ficar soando na cabeça do meu cliente durante sete dias. Então, quando ela levantou a bola aqui, sete dias, beleza? Veio para cá. Ela viu coisas ruins. Aqui, precisa já dar uma motivação para ela subir na segunda sessão. Quando chegar na terceira, eu tenho que trabalhar alguma coisa para levantá-la. Entendeu? porque senão ela pode voltar àqueles sentimentos ruins lá que eu acabei na primeira sessão. Então, eu tenho que motivá-la, eu tenho que levantá-la. Pode ser através... Eu tinha pensado da roda da vida, mas poderia ser também aquela análise do campo de forças, para ver todas as características dela que são fortes nela, que a facilitam. Depois, confrontar com aquelas que seguram, que travam e fazer uma análise entre essas. E lembrando que você tem que dar uma ênfase, lembra que toda ferramenta aplicada, as pessoas acham que a ferramenta não tem uma intenção. Claro que tem. Você que conduz, você que vai falar com o que tem no final. Você vai pegar as duas. Só que agora, mesmo que ela tenha muitas dificuldades, esse momento agora não é para levantar as dificuldades, porque senão você aumenta o muro. Você vai chegar lá e vai levantar as coisas boas dela e fazer ela olhar para cá. Para sentir a possibilidade de fazer. Chegamos na terceira sessão, na metade do processo. Agora, a gente precisa ir para o final dessa ideia que a gente está construindo. Ficou claro? Tá. Sim. Mas o que que tu achou da roda da vida? Eu não usaria no terceiro. Não. Porque acho que você, como você já deu uma, levantou, no segundo você deu uma pancada, nesse terceiro agora você entrar com análise de forças. Tem que dar um up. Mostrar mais a parte de forças positivas. Tem uma ferramenta, tem algumas ferramentas que ela faz os outros elogiarem a ela. Você leva uma atividade para casa para os outros falarem dela. Então, eu colocaria essa atividade aqui no três. Além de falar da parte forte, eu mandaria ir para casa para os amigos e tal falarem dela, elogiarem o trabalho dela, elogiarem quem ela é. Ela vai voltar na quarta sessão brilhante, porque ela foi elogiada para as pessoas e, ó, deve fazer tempo que ela não é elogiada. Por que que eu falo isso? Por causa do quadro que você me apresentou. Sim. Aí ela vai ser elogiada, ela vai vir com energia. ou seja, a quarta sessão agora, você tem que ir para trabalhar, pegar pesado em alguma crença. Qual que seria a ferramenta que você usaria para mudar uma crença dela, que ela pode ser autossuficiente, que ela pode ser, que ela é suficiente, que ela é, que ela pode se bancar, que ela é útil, que ela pode ganhar. Como é que seria? Vê uma ferramenta aí. Eu tenho uma ferramenta que é trabalhando com crenças e aí eu vou seguindo um roteiro, tipo assim, vou ativando o evento ou a situação, identifico essa crença limitante e vejo que consequências emocionais para disputar essa crença que ela limita para ver qual é que seria uma nova crença que seria efetiva. Então, ó, você trabalhou para ela projetar-se na frente, ela ter uma consciência de quem ela é, trabalhou os pontos fortes, trabalhou a crença, agora a última sessão com ela. Aí nessa crença você vai trabalhar, evidente, todo o processo de crença tem um mini plano de ação ali que ela vai fazer. Sim. E aí, a última ferramenta, a última sessão, o que você vai fazer com ela aqui? Tu diz na quinta sessão, aí na quarta sessão eu faria esse plano de ação a partir das crenças. Você executa a crença e toda a crença, todo o trabalho que eu já vi de crença, porque é o seguinte, deixa eu só abrir aqui e colocar por que que eu estou dizendo isso. Quando você trabalha a crença, você desativa uma crença que está ativa e ativa uma outra. só que isso daqui não é só mental. Crença está ligada ao comportamental. Não existe transformar a crença sem a pessoa ter uma atividade. Volto a falar sobre isso. Não existe mudança de crença se essa crença não foi praticada, se ela não foi executada. o corpo precisa executar, porque você tem uma memória aqui, mental, e você tem uma memória no corpo. As duas precisam ser alteradas. Ela precisa, para fazer essa crença virar crença, ela precisa aparecer no corpo. Ela precisa fazer atividade. Então, por exemplo, você é uma pessoa, gestos simples, você quer mudar uma crença financeira da pessoa e ela, toda vez que ela sai de casa, ela para no posto, vira para o cara e fala assim, põe 10 reais aí, você vai trabalhar com ela, que ela vai agora fazer diferente. Ela vai no posto, ela vai abastecer o tanque todo, vai deixar o tanque todo. Aí, você vai falar com ela, na hora que você vê que desceu para abastecer 10, 20 reais, você passa no posto. Você vai continuar abastecendo com 10, 20 reais. Só que quando você chegar no posto, o que ela vai dizer? 10 reais. É 10 reais? Não, porque 10 reais é pobre. Enche o tanque. Enche o tanque. Olha a mudança. Ela continua gastando 10 ou 20 reais, mas quando ela chegar no posto, ela vai chegar, parar e vai dizer assim para o cara, enche aí. Ela já sabe que vai gastar 10, 20 reais, mas a atitude dela não é de menor. A atitude dela é diferente. Ficou claro isso, gente, ou não? Parece uma bobeira, mas faz isso para você ver. No lugar de você chegar lá e pedir para preencher, põe 50 reais, 30 reais, não, enche o tanque. Aí o cara vai vir até te falando assim, só deu 20 reais. Não, deve ser isso mesmo. Tá bom. Encheu? Tá bom, tá bom. Beleza. Então, assim, é uma mudança. São ações pequenininhas que ao juntar tudo é que faz a transformação da identidade do sujeito. Esse negócio de criar a crença só na boca e a pessoa não fazer a atividade, dá dois meses depois que você vai lá e olha como é que está o cara. Você vai ver se ele mudou a crença dele ou se ele não voltou, ativou a crença anterior. Última sessão. Então, mexeu, fez o acesso, fortes, crença. Última. O que você vai fechar? Eu faria a matriz da gestão da mudança, que daí ela vai comparar aquilo lá que ela tem que manter, o que ela ainda tem que transformar, também aquilo lá que ela já tem e que ela tem que realçar. E ao mesmo tempo, num quarto momento, o que ela ainda quer eliminar ou então ressignificar? Aí, agora nós temos cinco sessões aí, um mês e uma semana. Perceba que esse projeto que ela fez não serve para todo mundo, que é um processo dela com as ferramentas dela, mas você pode entender o processo. O processo você pode mudar e colocar outras ferramentas. o que ela fez? Acionou sentimentos, acionou corpo, como o Thiago colocou lá no chat, para ela fazer as atividades e tarefas que ela tem no dia a dia. Aí você trouxe consciência, fortaleceu a parte forte dela, foi trabalhando, trabalhou crenças, ou seja, ela tomou um soco no estômago, porque para mudar a crença você vai ter um baque emocional negativo primeiro e depois leva para o positivo, levou para a matriz e viu o que precisa de mudança. Se em cada sessão você pede para a pessoa avaliar o que ela mudou da semana passada para essa, ela vai vendo a evolução dela. E aqui você vai deixar claro qual é o objetivo do processo. Ó, Maria, o seu processo eu vou te pegar aqui, vou te mostrar que tem isso, isso e isso e a gente vai caminhar daqui para cá. Agora, Maria, se aparecer alguns outros problemas ou após esse processo, tem um outro processo que a gente pode fazer, mas vamos fazer esse primeiro e vai avaliando com ela. Aí se você está, como a gente estava conversando, a Jaque colocou, eu estou só para fazer um processo gratuito, ótimo, aí você pode sugerir ela entrar em outro processo. Agora, se você está em transição de carreira e nesse momento agora de isolamento você quer fazer uma grana, você fez o primeiro processo gratuito, a pessoa já tem resultados dali, ela já começou a mudar a vida dela, gente, se você virar para ela e falar tem um outro processo aqui e vou te cobrar 50% do valor normal que eu cobro, você já vai saber o valor que ela pode pagar e não existe ninguém tão pobre que não possa pagar e ninguém nem rico que não possa receber nada. Lembra disso, todo mundo pode receber ou doar alguma coisa, tá bom? Então a ideia aqui é abrir os dois lados, é só voluntário ou você que está dando algo também aproveitar isso para poder te ajudar, que você também pode estar passando por um processo que está precisando de ajuda. E qual o problema disso? Nenhum. Nenhum. você vai estar ajudando, você já deu um processo para a pessoa. Se cinco sessões, no mínimo de 500 a mil reais você deu para ela. Se sua sessão é 100, 200, 300, só você vai multiplicar. Você já deu cinco sessões. Até aqui tudo bem? Beleza? Tudo. Marisa, ficou legal? Gostou? Ótimo. Perfeito. Maravilhoso. Você só precisa dar um nome para esse bicho aqui agora. Porque isso não é um processo? Isso não é um processo? É um processo. É um Então você tem que falar que processo é esse. Ah, é autodesenvolvimento? isso aqui é um processo para a gente fazer isso. Isso aqui é um processo de transformação. Você vai dar um nome para isso aqui. Só para na hora de você explicar para ela, você explicar. Perfeito, gente? Ah, aham. Fechamos, Marisa? Posso passar para o Marcel? Muito bom, obrigada. Não, estamos juntos. Eu quero... Estamos juntos. Eu quero que eu pegue o processo, para que o que eu construí agora com ela ali, gente, todos vocês podem fazer. É porque, como vocês não foram acostumados a fazer isso, vocês pegavam meio que emlatado do seu professor, da escola, e você estava preso, falando, eu vou executar isso daqui. Não, se você entender como funciona o processo, você vai pegando as ferramentas e montando os processos que você vai usar com aquela pessoa. Tá bom? E aqui eu posso usar, eu só preciso ter as ferramentas e saber para que serve cada ferramenta. O legal é que com o tempo você monta processo na hora com a pessoa. Você viu a pessoa e falou, não, essa daqui eu não vou usar aquele passadão. Eu vou pegar aquela ferramenta, mais essa, mais essa, mais essa, ou você vai construindo no que você vai tendo o contato com a pessoa. Mas você tem que saber que tem um crescimento. Todo mundo percebeu o crescimento? Ela tomou uma pancada porque foi projetada. Aí a gente projetou, deu energia. Na segunda sessão, a gente mostrou para ela por que está negativo. E ali ela vai ter uma queda. Na hora da sessão, ela vai sentir dor. Aí ela sentiu dor. Aí você mostrou que ela pode, ela começa a olhar com esperança. Aí você dá para ela trabalhar em casa para ver os pontos fortes dela. Quando ela chegar, você fortalece de novo os pontos fortes. Você começou, ela foi elogiada, um monte de coisa está acontecendo na vida dela. Volta, ela estava subindo, agora você vai fazer uma sessão para ela ter uma queda, que é a de crenças. Vai doer lá no estômago, vai doer no coração, vai ter dor de cabeça, vai atuar onde estão as crenças. Ela vai tomar uma pancada, a sessão vai ser pesada, ela vai sair, depois ela levanta um pouco e você leva ela para a matriz de mudança para ela saber que pode permanecer com as mudanças que ela já conquistou. Ou seja, é um processo. Ela entrou, ela recebeu, processou e vai sair do outro lado de uma forma diferente. Beleza? Não é recorte. Uma casada com a outra. É como se fosse um degrauzinho. Primeiro andar, segundo andar, é uma escadazinha. E aí a Marisa pegou a Maria, nós chamamos de Maria, e fez a Maria subir os degraus. Tá bom? É isso que nós vamos fazer agora. Marcel, tem alguma pergunta sobre o processo que nós fizemos com a Marisa, antes de passar para o Marcel? Deixa eu ver aqui no chat alguma. Sim, cada sessão que terminar, tarefa em cima. Tarefa em cima. Coach da tarefa, até para reforçar o que ela aprendeu na sessão. Marcos, comentário, alguma dúvida? Wilson, vai. áudio, vai. Posso? Pode, pode. Se fosse, só assim, se fosse no nosso caso, com as nossas ferramentas, olhando para esse processo, qual seria a sequência dentro disso que você fez para Marisa, por favor? Só para fazer um comparativo. Beleza. Eu faria com ela, eu faria com ela, o mapeamento, porque o mapeamento, ao mesmo tempo que dá uma porrada, ela projeta, você não projeta a pessoa lá na frente dizendo para ela que ela pode fechar o ciclo todo? Ela vai se ver, ver o tamanho da pancada e se projeta. E aí, eu terminaria o projeto fazendo o ensaio mental para ela se projetar. Mapeamento emocional. Gente, o Wilson é meu aluno e eu estou falando de ferramentas, aí já vai montar o processo, já é mais um processo que a gente monta. Mapeamento. Segundo, eu já vou entrar ali com os relaxamentos e a bolinha para ela entender. Beleza? Porque aí eu vou relaxar essa pessoa. Terceira sessão, eu entraria com o eu sou. Identidade nela, ela vai se limpar todinha, vai mexer com as coisas, vai para lá, vai começar a trabalhar com plano de ação no finalzinho. Volta, eu entro com plano de ação ou uma quebra de crença se eu perceber que teve algum problema. Mas é que eu posso entrar plano de ação e depois no último crença. Ou crença e plano de ação. A ordem ali vai depender de como ela veio do eu sou. Ficou claro? Mudei a identidade dela. Uma semana depois, se ela chegar bem, plano de ação, porque aí eu continuo. ela chegou mal, crença, dou uma porrada na crença que a derrubou durante a semana e aí eu já projeto com plano de ação. Perfeito? Mar? Preto. Pode falar. É exatamente isso que eu ia comentar. Porque a gente tem o mapeamento. E no caso dela, ela já tinha a história da cliente, então ela podia entrar com outra ferramenta. Mas se vem uma pessoa nova e a gente tem o mapeamento da tudo. Porque geralmente a pessoa chega perdida e o mapeamento coloca ela na posição que ela está, porque às vezes quando a pessoa está assim, não sabe nem enxergar a frente. Aí, no caso, eu acredito muito que no caso a gente vai ser sempre o mapeamento. Sempre o mapeamento. Sempre. Sempre. Por um detalhe, eu posso conhecer a pessoa, mas no mapeamento eu vou despir a pessoa. porque eu posso conhecer a Cláudia, eu posso ter ido para a Pôr de Galinhas rodado com você, mas na hora que você me entrega o seu mapeamento, eu vou ver coisas que você não mostra para ninguém, que está escondido no seu emocional. Cai a primeira máscara, cai a máscara e a gente vai ver por trás da máscara. Então, quem é aluno e está aqui, mapeamento emocional, primeiro. Dê o mapeamento, do mapeamento você constrói as outras coisas. Então, primeiro processo, segundo processo, terceiro agora, vamos para o Marcel. Wilson, Cláudia, tem mais alguém que queria falar? Fechou? Algum comentário? Não? Marcel, manda ver. Pelo que eu sei, você está querendo falar de carreira. Exatamente. Boa noite a todos. Pode jogar aí. Quem é a pessoa? Boa noite. Primeiro, está me ouvindo bem aí? Sim, pode mandar ver. Então, na verdade, é o seguinte, quando foi feito ali, respondido o formulário das áreas que nós iríamos atuar, veio a área de coach de carreira, né? Eu tenho um atendimento, um programa de atendimento para orientação profissional, que seria algo mais simples, né? Então, a nossa conversa aqui, o auxílio que eu gostaria é para montar algo então mais elaborado. O que seria exatamente um plano, um atendimento para coach de carreira? Beleza. Coach de carreira. Vamos lá. O que que não pode ficar fora do coach de carreira? Primeiro, eu preciso saber quem é o caso. Porque coach de carreira, só para você ter uma ideia, coach de carreira, quando você faz o coach de carreira, coach de carreira, ele pode ser atribuído, se eu não me engano, a sete ou oito processos diferentes. Processos diferentes. Quem é coach de carreira e acha que ele tem um processo único para todo mundo, esse cara não sabe nada de coach de carreira. Coach de carreira, ele é adaptado para pelo menos sete ou oito processos. Exemplo, a pessoa está indo para a aposentadoria, é um tipo de coach de carreira. É um estudante que está pensando em ir para a faculdade, ou outro coach de carreira. é estudante e está indo para o ensino médio, não é para a faculdade, é para o ensino. Outro coach de carreira. Ele é universitário, outro coach de carreira. Ele é universitário no início, ele é universitário no final, que ele agora é universitário e vai entrar no mercado de trabalho. É outro processo. Então, assim, cada processo de coach de carreira, ele envolve algumas coisas. Ele vai envolver a necessidade daquele que está do outro lado. é a mesma empresa, eu só vou mudar de um cargo para o outro. Eu estou no mesmo cargo, só que eu estou mudando de empresa e agora eu quero um coach de carreira. Cara, não pode ser o mesmo processo. Porque esse cara aqui que vai ficar na mesma empresa, ele precisa agora se adaptar ao cargo que ele vai ocupar. Só isso. Não é a outra empresa. Agora, se ele muda de uma empresa para outra, a primeira coisa é ele estar no mesmo cargo. então não é avaliar a competência dele. Aí vem um falando, se você está mudando de empresa, vamos avaliar a sua competência. Tem que avaliar a competência do coach. Isso sim. Porque o maior conflito que ele vai encontrar indo para outra empresa, qual é, gente? Sejam bem sinceros, quem já trocou de empresa. É ou não é a cultura organizacional daquela outra empresa? Não é se adaptar ao novo chefe? Se adaptar aos companheiros? Então não tem nada a ver se o cara continua no mesmo cargo, mas são duas empresas diferentes. O trabalho de coach carreira aqui são diferentes. Então eu não posso atuar da mesma forma. Tá bom? Então se eu elevo o meu cargo para o outro cargo e na mesma empresa é um processo. Se eu saio daqui e vou para outra empresa em outro cargo é outro processo. Tá bom até aqui? Consegui abrir a mente? Consegui fazer isso? Então ótimo. Então agora vamos trabalhar. Me dá aí o... O que você quer fazer? Quem você quer atender? Coach de carreira. Beleza. Quem é a nossa cobaia? Vamos dar o nome dele de Marcelo. Vamos atender o Marcelo. A ideia seria mais algo que seja mais para o público que eu tenho interesse, que seriam para jovens universitários que estão no final da universidade ali e precisam entrar no... Tem uma carreira... Mercado de trabalho. Uma carreira profissional que se adeque ao que realmente ele quer, a personalidade dele. O mercado de trabalho desse sujeito alucina aí, bicho. Alucina aí. Se vira aí para criar essa persona. Um mercado, quando o universitário anda, entra no mercado, ele pode pegar dois pontos. Ele pode pegar um mercado que ele vai ter que ir lá e fazer um concurso e ele passa na prova e assume ou esse mercado ele vai começar a aparecer no mercado para buscar clientes. Tipo, ele pode estar fazendo engenharia, mas aí na engenharia ele vai abrir um negócio próprio ou ele vai passar em um concurso para ele ser engenheiro de uma empresa. São dois processos diferentes. Entendeu a ideia? Entendeu, Marcelo? São dois processos diferentes? Negócio próprio e ele trabalhar em uma empresa, né? São totalmente diferentes. Esse cara aqui que vai entrar em uma empresa através de um concurso, o meu foco nele é estudo. Esse daqui não. Esse daqui ele tem que parar de estudar e tem que pensar na parte prática. Porque agora ele tem que ir para a prática, ele não tem que ir para o estudo. Estudo é uma coisa, a prática é outra. Totalmente diferente. Entendeu? Totalmente diferente. Só quem já fez vai ver que isso é gritante. é outro mundo. Porque esse cara aqui que vai entrar para o mercado para vender, ele tem que saber se vender, ele vai ter que saber se postar perante uma... Ele vai ter que saber apresentar uma proposta para entregar que isso ele não viu na faculdade. Ele vai ter que se vender para... Ele vai ter que se vender para o cliente. Ele vai ter que montar um site que ele não tem. Ele vai ter que montar um marketing que não usa e a faculdade não vai mostrar isso para ele. O outro não tem nada disso. O outro vai ter que fazer é parte emocional para ele estar bem em uma entrevista de emprego. Ele saber ter foco para estudo porque ele precisa passar na prova. Então, o coach carreira dele é focado para ele saber estudar e separar tempo para estudo. Vocês estão percebendo que a gente monta um processo de acordo com a necessidade do cliente? Você precisa entender ter esse cliente, entender qual é a necessidade que ele precisa agora e atuar sobre ele em cima disso. Beleza, Marcel? Sim. Beleza. Alucina uma persona para a gente. Pegar uma pessoa que vai fazer o concurso público, por exemplo, ou quer entrar em uma empresa, né? Concurso. Beleza. Isso. Solteiro? Sim, solteiro. Me dá uma idade qualquer aí. Coloca 19 anos. Mora com os pais, não trabalha. Isso. Escola pública, particular. Pública. Beleza. Quantas sessões? Então, se fosse só uma orientação profissional, de repente, duas sessões, né? Mas, no caso, essa que é a minha pergunta, né? O que a gente poderia estar fazendo para atender ele de uma forma... Me dá o número de sessões. O que você quer fazer? Pode ser três. Joga quatro para cinco. Então, pode ser... Pode ser quatro. Coloca cinco. É melhor cinco, até. Tá bom. Vamos fazer um processo de coach carreira. Pensa baixo, não. Tá. Vamos lá. Porque eu não vou fazer um processo de coach carreira do que os outros fazem. Eu vou montar um processo de coach carreira que você vai fazer. Beleza? Ficou claro? Certo. São suas ferramentas. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso no processo de coach carreira para esse cara... Qual é a necessidade desse cara, gente? Solteiro, está na casa dos pais, tem televisão, veio de escola pública, não trabalha, 19 anos, ou seja, é uma criança, é imaturo ainda. Então, você não pode cobrar dele uma maturidade gigantesca se ele não passou por isso para ele ter a maturidade que você tem, você tem que esperar ele chegar na sua idade. É um jovem universitário e quer fazer concurso público. Beleza, agora é com vocês. O que esse cara precisa? Podem ficar à vontade. Fala da necessidade desse cara. Ele precisa primeiro se conhecer, né? que eu acho que é um ponto quase. Isso. Beleza. Mais o que ele precisa? Vamos fazer uma tempestade de coisa? Eu vou montar isso de outra forma para vocês verem formas diferentes de montar o processo. Ele precisa de autoconhecimento. Mais o que? Técnicas de estudo. Opa! Técnicas de aprendizagem. Memorização. Ele precisa de técnicas para estudar. Para memorizar, para focar, para estudar melhor. Mais o que? Marcel, você me racha a cara se você não me falar que tem algo emocional aqui. É, com certeza. Você precisa de cada hora de inteligência emocional, pelo amor de Deus. O que esse cara precisa? Ele precisa primeiro passar por um conhecimento das áreas da vida dele, no mapeamento. Ok, conhecimento. Mas o que ele precisa agora? Porque ele vai ter que estudar muito. Certo? Se ele tem que estudar muito, o que ele precisa fazer na vida dele? Equilíbrio. Ele vai cuidar muito. O que? Fala, Cláudio. Cuidado físico. Equilíbrio emocional. Equilíbrio. Ele precisa ter um equilíbrio. Então, aqui a gente precisa... Concentração. Não deu tempo de eu falar. Por favor, equilíbrio é para ele manter o foco. Vou dar um exemplo que eu dei nas aulas. Eu não esqueço disso. Eu entrei na casa de uma menina, 17 para 18 anos. Não. 18 para 19 anos. Estudando em uma top daqui. Fazia as notas na faculdade. Ela já tinha desde o segundo ano. Ela tentando. Agora ela estava fazendo o terceirão. Estava fazendo de novo o terceirão. E aí ela virou para mim e falou Marcos, eu não consigo passar ela em medicina. Aí o que eu fiz com ela? Eu fiz uma agenda com ela para ela ter momento para conversar com o namorado. Para ela ter um momento para sentar para comer com os pais. Para ela ir para a academia. Olha a agenda emocional aqui. Esse cara não pode ficar só estudando. Se ele não tiver equilíbrio, se ele não tiver atividades que vão dar equilíbrio para ele, esse cara não passa. Porque na mente dele é assim, estudar, estudar e estudar. Eu detesto isso. Isso está me fazendo mal. O inconsciente dele vai trabalhar, principalmente um dos sistemas de recompensa. O sistema de recompensa vai trabalhar para sabotar os estudos dele. Para ele não ser bom. Então eu preciso equilibrar as atividades para ele ter uma pessoa equilibrada. Senão ele não vai ter foco. Ele vai ter doença. Foco ele não vai ter. porque ele vai ficar focado igual ela fazia. Quando eu cheguei para ela e coloquei um monte de atividades para equilíbrio, ela olhou para mim e falou, Martins, você é maluco. Como que eu vou fazer isso tudo? Eu falei, filha, do seu jeito não está resolvendo. Eu não vim aqui para fazer do seu jeito. Se for para fazer do seu jeito, você fica sozinha. Agora, me testa 10 dias. Se você colocar isso aqui que a gente pôs no papel, se você, daqui a 10 dias não está funcionando nada, beleza, você me dá um chute. Não precisa terminar o processo. E está de boa. Você vai falar mal de mim ainda. Agora, e se der em 10 dias mudar a tua vida? Se você tiver mais foco, se você tiver mais concentração, se você tiver mais resultados nos estudos? Ela parou. Eu falei, me dá 10 dias. Ela falou, tá bom, vou fazer a maluquice. 10 dias depois, Marcos, que delícia. Eu ia até 2 horas da manhã para acordar às 5, para ir para a faculdade, para o terceirão. Hoje, quando eu tomo banho e vou estudar, quando chega 11h30, meia-noite, eu já revisei a matéria toda. Porque minha mente está ativa. Depois que eu fui lá, fiz a academia, tomei meu banho, comi com o pessoal. Quando eu venho para cá, minha mente parece que eu acabei de acordar. Cara, é incrível. Eu não estou dormindo mais. Nenhuma hora da manhã, eu estou dormindo mais. Ou seja, eu diminui o tempo dela de estudos, mas eu aumentei a alta performance dela. Ou seja, os resultados dela foram melhores. Então, você precisa pôr equilíbrio nesse sujeito. Beleza? jovem, se ele não tiver equilíbrio, lascou. Aí você vai ver igual histórias que você vê no Japão, aqui, que os meninos estão estudando pra caramba, sabem tudo, mas o alto índice de suicídio. Alto índice de suicídio. Que eles não estão bem. Beleza? Não consigo ouvir nada. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo bem? Porque pode ser só lá, Fernando. Estou ouvindo. Eu só coloco as vezes no mudo pra não interferir aí. Marcelo, então a gente tem autoconhecimento, estudos e equilíbrio. Beleza? Beleza? Como é concurso, ele não precisa conhecer o mercado de trabalho dele. Só se aprova ou exigir. O outro não. O outro teria que você colocar aqui pra ele estudar o mercado, pra ele saber como o mercado funciona. Esse daqui não. Porque esse daqui ele vai entrar numa empresa e quem vai dizer pra ele como funciona a empresa onde ele está. Porque cada empresa pode ter uma forma de trabalhar diferente. A cultura organizacional é diferente e a forma de trabalhar com aqueles que entram é diferente. A empresa molda da forma como ela quer os seus estagiários ou os seus novos contratados. Então aqui você não precisa estudar o mercado. Temos três pontos. Vamos trabalhar os três? Quais as ferramentas você usa? Qual que você acha que tem que vir primeiro? Autoconhecimento, estudos ou equilíbrio? Na sua visão. Na minha visão eu acho que primeiro precisa se conhecer, né? Que daí a gente já vai também ir... Depois. Isso. Depois o equilíbrio. Equilíbrio. A pessoa tem que se equilibrar. E o terceiro é questão de estudo mesmo, né? Beleza. Aqui, gente, cada um vai criar como se vê melhor. Porque você que vai conduzir o processo. Pode ser que o Wilson grite de lá, não! Primeiro eu vou mostrar para o cara o equilíbrio. Aí ele vai se equilibrar. Depois eu levo ele para autoconhecimento e depois para estudos. Tá bom. Beleza. Fechou. Ah, não. Primeiro eu quero mostrar técnicas de estudo e o cara vai ficar doido. Aí ele vai ver que não consegue. Aí eu levo ele para o equilíbrio e depois eu levo para o autoconhecimento. Tá bom? Depende da linha que você vai fazer. Tá bom? Depende da linha que você quer construir. Mas vamos pegar, como a gente está fazendo o Marcel, é o Marcelo. Autoconhecimento, Marcelo. Uma ou duas sessões? E quais as ferramentas que você usaria? Eu acredito que uma sessão, porque aí daria para usar o disc. e também a missão de vida da pessoa, né? Adentrar mais no que realmente é aquilo que tem mais a ver com o perfil dela, no caso. Sonhos dela, enfim. Você vai usar uma sessão para aplicar o disc. Essa uma sessão, você vai conseguir fazer o disc mais a missão? É, a ideia seria, né? Não sei se tem uma sugestão, de repente, de dividir em duas também. Pode ser? Pode ser. Você pode jogar um disc e você pode jogar, por exemplo, no nosso caso, o Eu Sou, que já é uma ferramenta de identidade e já vai projetar o sujeito lá em cima. Você já vai levá-lo lá para cima. Aí duas sessões. Uma diz que o outro Eu Sou. ou Eu Sou e depois o Disque. Também funciona. Sessão de equilíbrio. Como é que você faria o equilíbrio dele? Bom, fazer o equilíbrio... Uma ou duas sessões e quantas ferramentas? É, daí para equilíbrio teria que ter uma agenda emocional, né? Ok. E dependendo da situação dele, até a linha do tempo. Beleza. Não, agenda perfeito. Beleza. Três. Vai lá, estudos agora. É, daí para estudos, daí seria necessário também fazer uma programação, né? um PDI para ele. Pode ser o 5W2H. Ok. E aí ele fazer, ele encasar as ações que ele vai fazer para poder estudar e alcançar o objetivo dele. Beleza. Última sessão. Na última sessão, eu acho que uma... Oi? Você já fez o DISC, já fez o EUSO, já fez a agenda, o PDI, agora, última sessão. Na última sessão, é um feedback, né? Para ver como é que está o andamento dos estudos, rever se ficou algum, algo que precisa ser refeito, alguma dificuldade que ele tenha e aí aplicar, de repente, uma reprogramação de crença ou linha do tempo ou colocar alguma outra ação para ele estar fazendo que possa ajudar ele nas dificuldades que ele encontrou. Isso aí. Beleza. O que você achou? Se você fizesse isso, DISC, EUSO, agenda, PDI, feedback, lembrando que cada sessão você vai dar atividades para casa e quando ele chega, você vai avaliar. Como é que você se sente aplicando essas cinco, fazendo esse processo de cinco? Eu achei muito bom porque eu percebo que, além de ele estar preparado, ele já consegue fazer um aponte para o futuro, né? A situação dele atual vai ser corrigida, preparada e já encaminhar ele para o futuro também, as ações. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, como que funciona a mente. Por isso que eu falei que depende da forma como você vai conduzir. Vou fazer uma que eu acho que você não pensou ainda. Quer ver, Marcel? Parece que é uma coisa doida, mas olha só como que funcionaria também perfeito. Primeira coisa que eu vou aplicar no cara, PDI, ele vai falar, Max, você é louco! Não! Plano de ação. Vamos lá, o que você tem que fazer? Que hora você vai estudar? Que hora você vai fazer? Entendeu? Quais são as ações que você vai fazer? Como fazer? Parará, parará. O cara fica doido. Doidão. Deixa ele doidão. Segunda, joga uma agenda emocional para mostrar para ele. Não, segunda. Ele vem e aí ele já vai vir dizendo assim, não consegui fazer isso, não consigo fazer isso, isso. Eu sou em cima dele. eu sou agenda, logo depois, eu entro com com o DISC e aí eu já projeto para ele ter certeza no DISC que é onde ele está indo trabalhar. É aquilo que ele quer fazer, que ele já estudou, eu só tenho que mostrar para ele o perfil dele, como ele se encaixar no mercado que ele está indo e não agora para escolher outro mercado que ele já terminou a faculdade e joga o feedback no final. Viu como é que a gente pode brincar? com isso? Vocês entenderam que isso depende muito da pessoa? Se a pessoa vem para mim fragilizada, primeiro eu vou trabalhar a parte emocional e identidade dele. Mas se o cara aparecer, eu peço o meu olho para ele e falo, cara, esse moleque aí aguenta um estrago. Eu vou dar uma espremida nesse cara. Você não precisa fazer autoconhecimento emocional primeiro. Primeiro você vai lá e descasca o cara. Joga ele para o máximo dele. Aí quando ele não alcançar o máximo, aí você chega fazendo a parte para ele poder ir até onde ele quer. Porque ele já veio preparado. A gente tem que parar com esse negócio de achar que todo mundo que procura um coach ou um terapeuta, ele está totalmente detonado emocionalmente. Não é. Eu posso te procurar simplesmente para ampliar, para aumentar a minha performance. e não porque eu sou, não porque eu estou desequilibrado emocionalmente. Ficou claro isso? Beleza, Marcelo? Deu outra visão? Sim, é interessante que cada pessoa é um caso único, né? Então, é bom a gente não ter nada fixado, mas ter uma estrutura básica para a gente poder se localizar, né? A gente montou uma contigo, depois eu peguei as ferramentas e montei outra, mas eu não coloquei ferramenta nenhuma mais. A estrutura está pronta. O que eu fiz foi só modificar de acordo com a necessidade daquele cara. Tá? Então, eu olho para o meu cliente, eu já tenho a minha caixa de ferramentas. Eu já tenho o meu processo preparado. E eu vou adaptar esse processo àquele cliente que está chegando. Ficou claro, pessoal? Perfeito? Tem alguma dúvida, alguma... Quem não... Fora o Marcel. Tem alguma pergunta sobre o processo do Marcel ou sobre o processo de coach de carreira que você quer falar, quer mostrar, quer... Ó, Marcos, eu faria totalmente diferente. Eu faria assim, assim... Beleza, pode. Eu tenho uma pergunta. Qual é que foi a quinta sessão na tua montagem, Marcos? Deixa eu montar de novo. Foi o PDI, né? O plano de ação. Eu sou a agenda emocional, o DISC. E qual é que seria na quinta? PDI. 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 Aí eu jogo ele lá para cima. Eu jogo ele para trabalhar. Ele vai voltar detonado. Eu faço um eu sou de uma identidade, missão, quem ele é, para ele mexer já com as crenças dele. Jogo uma agenda emocional para ele começar a ficar melhor e poder equilibrar. O que é, Júlia? Certo? Segura o dinossauro. E quinto, feedback. Feedback. Beleza? Ok? Tiago, falando tem uma... Pode falar, Tiago. Deixa eu pôr aqui, que eu fiquei desligado. Isso é para agregar mesmo, mas para ajudar, né? Eu acredito que o DISC, ou você faz no começo, como você está falando aí, um processo que tem relação até para entendimento de missão, propósito, valores, ligado ao vocacional, colocar o DISC entre o primeiro e o segundo para você fazer uma devolutiva. Talvez é importante fazer esse devolutivo e entender quais são as principais habilidades, se ele é mais analítico, mais executor, mais facilitação. Ele já tem um viés do que ele quer fazer? Então, eu só vou te falar que você abre mais os horizontes, que você está colocando o DISC como se fosse para ver a... Usar o DISC para ele tomar... A aptidões dele. Para ele tomar uma decisão. E isso não necessariamente é verdadeiro. O DISC não serve só para isso. Eu posso... Não, claro. Esse caso, por que eu jogaria o DISC no final, e não no início? Esse é um cara que é universitário, ele já está terminando a faculdade e está indo para lá. Ou seja, se ele tomou a decisão errada, dane-se. Agora, eu não consigo fazer ele voltar quatro, cinco anos atrás. O que eu preciso fazer é salvar esse sujeito. Então, se ele quer mudar, se ele virar para mim depois e falar, cara, eu detesto a advocacia. Mas agora ele está preparado para ser advogado. Então, ele vai ter que entrar nesse ramo pelo menos dois, três anos e ele vai fazer outra faculdade. Ele muda depois. Eu posso fazer uma transição de carreira. Mas, nesse momento agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o DISC que ele pode ser assim. Entrei numa roubada. Por exemplo, quem for fazer relacionamento. Casou com uma pessoa que está dando conflito por causa do perfil dela. Beleza? Preciso de votos. O que eu vou trabalhar agora é já estou na roubada. como que eu posso entender quem eu sou e, dentro do meu perfil, como eu posso me adaptar àquele trabalho que eu vou enfrentar. Como que eu posso aproveitar o meu trabalho para entrar em uma brecha naquele trabalho que eu posso operacionalizar. que eu posso ganhar dinheiro ali. Eu não estou indo porque eu gosto. Eu vou ganhar dinheiro para eu poder ali fazer alguma coisa para eu fazer a faculdade. Porque, senão, eu vou fazer o quê? Vou sair da faculdade? Eu não vou estudar? Vou parar e vou voltar de novo para o primeiro ano? Aí vem uma frustração. O cara está com 19 anos. Aí vem a pressão dos pais e tal. Até um desgosto para os pais. Pô, fez a faculdade. Jogou no lixo. Então, tem toda uma transição de carreira. Entendeu? Então, diz que ele vai ser usado para você, lá atrás, antes de entrar na faculdade, para você fazer com que o cara escolha melhor o que ele vai fazer. Ah, eu vou fazer... Ajuda, apoia. Hã? Posso ser um suporte, um apoio, uma ajuda adicional para o vocacional. Isso. Diz que pode servir como apoio para você direcioná-lo vocacionalmente. Você pode fazer, porque ali é a parte emocional focada para lá. O diz que pode ser para analisar o sujeito, para ele se adaptar melhor a uma profissão ou alguma coisa que ele queira se entender melhor. Ou ele pode entender quem ele é, entender aonde ele está indo, para ele se adaptar melhor àquilo dali. Perfil comportamental não é definitivo. Vou repetir. Perfil comportamental é algo que você construiu. Se você construiu até aqui, você é fruto daquilo que você vivenciou. Significa que se você tiver uma intervenção daqui para frente, você pode construir uma outra coisa. você pode construir outro. Tanto que a gente faz isso. Quando a gente vai para a empresa, a gente constrói o disque do cargo e constrói o disque da pessoa. Aí o empresário, por exemplo, o Marcel vira para mim e fala, Marcos, eu estou com um funcionário aqui e eu quero que esse funcionário ocupe a função X. Aí eu faço o perfil da função X e faço o perfil desse funcionário. Trago os dois perfis, sento na frente do funcionário e do Marcel e falo, olha o seguinte, o cargo existe isso, isso e isso. Você é bom nisso, nisso e nisso, mas você precisa desenvolver mais a dominância, você precisa desenvolver mais a sua influência. Então, a gente cria um plano de ação para intervir nesse sujeito, para ele se adaptar ao cargo que ele quer, que ele deseja. Ficou claro, gente? Então, Thiago, essa é uma visão que você trouxe, é verdadeira, é uma verdadeira, só que a gente tem outras funções que a gente pode usar o disque. Eu quis comparar, porque a maior parte das pessoas que fazem disque olham com esse perfil, o disque ser no início, mas não necessariamente precisa ser. A gente pode fazer isso. Marcos, posso fazer um comentário? Pode, deve. Que aí é uma ferramenta que... Amo de paixão. Lembrando, lembrando. Eu já trabalho há muitos anos com essa ferramenta, não só com essa, como várias. E uma das coisas que eu observo, e eu concordo com você, o perfil é preferencial, mas nós podemos fazer tudo que está dentro dos perfis. Desde que? Aí que entra o papel do desenvolvimento e do coach na sua vida. Qual é o preço que eu vou pagar? E o quanto que eu estou disposto e disponibilizar tempo para exercitar aquilo que eu preciso, ou pelo resultado, ou pelo dinheiro, ou pelo que eu quero, não importa. Então, eu concordo com o que você falou. Não podemos fechar em perfil. E uma das coisas que eu mais vejo nos executivos, que ele fala, nossa, o cara é alto D, não dá para trabalhar aqui, porque eu preciso de alguém que influencie. Para com isso. Não é assim que as coisas funcionam. Se eu fechar no perfil, eu não vou contratar ninguém. porque todo mundo tem o lado sombra e o lado talentoso. Ó, uma das coisas, o pessoal fala bem assim, Marcos, você tem uma paciência para ensinar. Você é um cara, assim, tão paciente para ensinar. Você vai lá, duas, três, eu sou D, que eu quero matar alguém. Só que você pode fazer... Eu também. Eu sou D, P.I., puro sangue, top de linha. Eu sou dominância e conformidade. Olha a desgraça que tem. Olha o perfil. E aí, aí você vai falar assim, mas como você tem tanta paciência? Eu não tenho paciência. Eu alinhei. Qual é a frase que eu disse para mim quando eu comecei a fazer um alinhamento lá atrás? Alta dominância. Dominante não quer ser incompetente. Então, toda vez que eu vejo alguém não aprender o normal da dominância é o seguinte. Deixa eu ver se tem alguém chamado Marcelo aqui. Não. Então, vamos lá. Vou usar o nome que a gente usou, tá, Marcelo? Para o nosso cliente. Marcelo. estava aqui dentro e o Marcelo, eu estou explicando, ele não está aprendendo. Expliquei de novo, ele não está aprendendo. Aí eu fiz de outra forma, ele não está aprendendo. Plantei bananeiro, o cara não aprendeu. Aí nessa hora o dominante já começa a vir. E você fala assim, que bicho burro. só que aí eu fiz uma mensagem. Quando vier essa frase, na minha cabeça eu implantei o seguinte, não é que ele é burro, é você que é incompetente para ensinar. Sim. Você já pensou o que é isso? É, não, mas eu também trabalho muito nessa linha. Aí, cara, no meu caso, agora eu paro e falo bem assim, Marcelo, vamos lá. Agora é função de honra ele aprender aquele negócio. então não é que eu seja paciente para ensinar. Eu não quero ser incompetente no ensino. Verdade. Alinhei. Então, pelo resumo paciência. É perfeito, eu tenho que alinhar. Se eu alinhar, eu pago o preço. Porque já é um valor meu. O grande problema é não saber alinhar, é querer forçar a mudança do sujeito. Aí ele não muda. E eu falo uma outra coisa. Você vai adequar a sua conexão, você vai estabelecer a conexão com a outra pessoa. Então, não é o seu perfil que vai funcionar. É como que você chega e estabelece a conexão com aquilo que ele precisa. Porque é ali que naquele momento o que vem dele é o preferencial. E é você que vai ter que estabelecer a conexão com ele. Eu lembro que eu cheguei numa empresa e um cara era auto-I e aí o cara fala bem assim, ele não demite ninguém. Eu falei assim, cara, me dá cinco minutos que ele vai demitir até a mãe dele. É só alinhar. Se mostrar pra ele, ele é auto-I, ele quer estar bem com a galera toda. Se mostrar pra ele que não demitir um cara é maltratar a galera toda que ele cuida, é mostrar que ele tá fazendo mal à equipe toda porque ele não pode demitir uma pessoa, ele vai olhar pra família de todo mundo, pra todo mundo. Na hora que você alinhar isso, o cara vai demitir na hora porque você mexeu com o valor dele, você mexeu dentro dele. Mas pra isso você tem que conhecer quem é o cara e fazer os alinhamentos dentro dos perfis e dentro das ferramentas. Gente... Então vamos só fechar aqui. Não vamos rotular perfil nenhum porque senão nós não conseguimos trabalhar com ninguém. Só um parêntese, eu vou tirar o meu porque o ir agora vai embora. Ó, gente, essa parte ficou clara, a gente precisa fechar, a gente falou que ia até 7h30. Tem a Sandra, eu quero ouvir qual é o caso da Sandra pra ver se a gente consegue montar um agora ou se a Sandra pode a gente faz o dela amanhã. Mas primeiro eu quero ouvir porque às vezes é mais rápido, a gente pode adaptar um que a gente já fez e já fecha o dela. Então vamos ver se dá pra fazer nos próximos 5 a 10 minutos. Vai lá, Sandra, fica à vontade. Abre o seu som. Peraí, peraí, deixa eu abrir o seu som. Peraí, já abri, já abri, é só falar. Já. Então, esse é um caso complexo. É uma pessoa próxima a mim, uma mulher de mais de 40 anos que tem muitos conflitos em relacionamento. Desde relacionamento com os pais, que através desse problema de relacionamento com os pais, vão se estendendo outros conflitos relacionados a relacionamento no casamento, relacionamento com os filhos, relacionamento com o chefe dentro da empresa. Então tem muitas mudanças de emprego. Passou por um grande período de depressão, mas aquela depressão um pouco camuflada, não aquela depressão mais profunda, mas um nível de depressão que não tem foco, não vê resultado, não tem confiança estar nela mesma. Então tudo deriva de problemas de relacionamento, já foi casada duas vezes, mas agora ainda está casada. Já tentou se separar do marido por várias vezes, não conseguiu também e também quer vencer, quer ter vitória no casamento. já passou por algumas terapias, mas os conflitos continuam. Portanto, ela diz que os dois têm personalidades fortes e muito parecidas. Então fica um embate, uma disputa dentro do relacionamento e aí isso gera conflitos com os filhos, é uma família grande, muito conflituosa. A idade dela? 45. Cristã? Ela é cristã? Ela é budista? Ela é espírita? Tem uma ideia? Ela já passou por várias religiões, mas ela tem a... Hoje não frequenta nada, tem um nível de espiritualidade assim, pratica meditação, acredita em Deus, é cristã, mas não que siga uma religião. Ela pratica a meditação. É, para tentar minimizar os conflitos. Beleza. Ok, e ela foi para você trabalhar o quê? O que que você quer... Relacionamento. Tá, mas... Todas as questões, o relacionamento principal conjugal. Tá, olha só, vamos lá. Mas todas elas têm problemas de relacionamento com filhos, filhos também e tem dificuldade também com o chefe em estar aceitando algumas imposições dentro do lugar que ela trabalha. Então, olha só, aqui a gente precisa, você precisa definir quais são, porque quando a gente fala relacionamento, as pessoas acham que a gente trabalha relacionamento tudo igual e quem faz isso não estudou profundamente relacionamento. Relacionamento, eles são totalmente diferentes. Relacionamento profissional é uma vertente. Relacionamento com filhos é outra vertente. Relacionamento com parceiro é outra vertente. nós esperamos coisas diferentes de cada um grupo desses que eu disse. Então, assim, não dá para você fazer um processo para melhorar tudo. É impossível isso. Por quê? se é com parceiro, nós vamos avaliar o tripé do casamento. Aí, por exemplo, eu tenho um master coach em relacionamento. Aí, quando eu vou fazer casal, em uma sessão, eu aplico os três pilares do casamento e eu sei exatamente os três papéis, eu sei exatamente onde está o problema. E, se resolver, a pessoa pode falar, olha, não quero. Ela pode abandonar o processo. Ela pode, no final do processo, se divorciar, porque ela tem certeza que a pessoa que está do lado dela não vai preencher a necessidade dela. Mas tem a necessidade lá no nosso inconsciente de como eu preciso fazer aquilo. Então, assim, em uma hora, você consegue mapear o casamento da pessoa todinha e saber exatamente quais são os problemas. Mas não dá para fazer um processo para casamento misturado com o profissional, misturado com os filhos. Sem chance. No mínimo, três por cento. A questão principal é relacionamento conjugal. A questão principal é o relacionamento conjugal. É o conjugal. Tá. Aí, a minha pergunta para você é o seguinte. Você tem uma formação... Você fez formação de coach? inteligência emocional. É inteligência emocional. Você fez inteligência emocional. Ah. Isso. Você fez inteligência emocional. É. Eu dou aula de yoga e meditação também. Então, o grande problema aí agora é o seguinte. Você trabalha emocional. O emocional, quando você trabalha a parte emocional, você está trabalhando o sujeito. e relacionamento não é o sujeito. Relacionamento tem a ver com o outro. Então, eu preciso saber quais são as ferramentas para relacionamento. Por isso que, quando você faz, por exemplo, no Instituto de Vento, você é inteligência emocional, depois você vai para o coaching, depois você vai para o master. O master de relacionamento. Por quê? Porque você precisa ter ferramentas específicas para o relacionamento. Porque se você está aqui e tenta atender essa mulher, você vai se frustrar e vai criar mais frustração nela. O que você pode fazer é, do pacote, você fala com ela, olha, vamos trabalhar a parte emocional, aí você trabalha a parte emocional dessa criatura de Deus. Beleza? Ela se equilibra emocionalmente e você passa para um profissional que faça a parte de relacionamento. O certo seria isso. Por quê? Se eu não tenho ferramenta, eu não vou conseguir atender. E eu vou frustrar essa pessoa. Isso é muito ruim. Por exemplo, eu fiz em torno de umas 11 informações. por que que eu fiz 11 informações diferentes? Porque eu fui para o local, aí eu falava assim, agora eu quero atender a pessoa, eu quero atender casais, então agora eu tenho que estudar casais. Aí eu fui estudar casais. Aí, dentro dos casais, eu percebi que os casais, eles têm alguns problemas que precisam ser vistos. Ou é relacionamento, agora pode ser que ele não tenha problema nenhum de relacionamento, mas tenha problema financeiro. E o problema financeiro vai gerar problemas que não é de relacionamento, mas financeiro. Tá bom? Eu posso ter um casamento que ele não tem problema de relacionamento, eles sabem conversar. Eles não têm problemas financeiros, mas eles têm problemas sexuais. Então, uma formação completa na área para atender casais, eu preciso abordar relacionamentos, eu preciso abordar a parte financeira, eu preciso abordar a parte sexual, aí entra a parte emocional e a programação neurolinguística. Por isso que o nosso curso de Master Coach, ele tem essas cinco áreas, esses cinco pilares. Você, por exemplo, sendo uma especialista inteligência emocional, você atende PNL e inteligência emocional. Só os outros três você não vai atender. Então, é preciso, aí você pode fazer um processo para atender isso, para ganhar o seu dinheiro ou para ajudar a pessoa, no caso, com voluntários aqui agora, e depois você direciona para uma outra pessoa atender, para ela poder atender e ela te dá uma comissão se for pago ou se não for pago, só direciona a pessoa. Exemplo, na parte prática aqui, você pegou o sujeito, essa mulher, fez alguns processos com ela de equilíbrio emocional, de meditação, para ela poder se encontrar, depois pega essa mulher, liga para a Val, Val, ela é aqui, ela quer trabalhar casais e tal, e a Val ou o João vão atender essa pessoa. Estou falando de duas pessoas que estão aqui dentro da sala, que eu sei que fizeram Master. aí eles vão, eles vão atender. Entendeu? A gente tem que tomar cuidado de atender dentro do meu quadrado. Por exemplo, vocês perceberam, o Marcel, Marcel, só me dá um ok aí, se eu posso comentar, acho que não tem problema nenhum, porque o Marcel procurou a Val antes da gente começar. Posso abrir, não posso, Marcel? Acho que não tem problema nenhum. Pode, tranquilo. Então, o Marcel entrou em contato com a Val, Val, eu tenho algumas ferramentas aqui de orientação vocacional e tal, mas eu queria atuar lá como pôr de carreira. Eu falei, não, joga no grupo. Por quê? Ele vai atender, ele não precisa atender tudo, ele vai atender aquilo que ele sabe. Se ele, por exemplo, não tiver uma ferramenta para trabalhar a parte business, por exemplo, do negócio, ou o cara, ah, o cara quer entrar, mas agora ele precisa de marketing para ele saber entrar no mercado. Se ele não tem, ele não pode querer dar assessoria para esse cara, porque senão aquilo que ele faz bem, ele fez o papel dele bem em orientação vocacional. Ele tem o processo perfeito. Aí ele vai querer se meter para fazer marketing do cara. e ele nunca teve, ele não tem informação, ele não fez e tal. O que ele vai fazer? Aquilo que é perfeito, que ele já sabe fazer, será totalmente detonado pela segunda parte. E o cara vai lá falar mal do trabalho dele, porque, do processo todo. Porque quando ele pegou a segunda parte, ele disse que ele daria conta. Então, é melhor ele ficar nessa parte e passar a outra para a outra. E ganha uma comissão, ou passe para o próximo. Tipo assim, a minha contribuição eu já dei. Ficou claro, Sandra, como é que seria? Entendeu o processo? Eu vou montar, porque como eu tenho pessoas que trabalham com relacionamento, eu vou montar um de relacionamento aqui. Eu vou mostrar o que eu iria fazer. Até porque eu tenho alunos aqui do Master de relacionamento. Então, eu preciso fazer até para ficar. E não precisa, cinco minutos a gente monta. Mas a ideia é o preciso disso. Entendeu, Sandra? Eu pego a macaco no seu galho. Senão, o galho quebra, porque você fez algo. Entendeu? Tipo agora, eu fiz, eu dei o curso. Eu já tinha cursos de sexualidade. Mas eu parei e falei, cara, alguém pode me questionar que eu não sou especialista em sexualidade. e eu estou formando um terapeuta de relacionamento que dentro dele dá sexualidade. Vou matar esse negócio. Fui lá e fui fazer uma pós. Terminei a minha pós agora. Estou esperando só vir um certificado. Nos próximos um ou dois meses, eles mandam o certificado. De uma pós-graduação em terapia sexual, analítico e comportamental. Então, eu fui lá e fiz uma pós para respaldar meu trabalho. Entendeu? Então, eu não posso dar algo que eu não tenho. Até como formação. Imagina o problema que você pode ter. Você pegou para atender um casal. A mulher. É o casamento. Essa mulher começa a ter um conflito com o esposo muito sério. E esse esposo, querendo se envigar dela, fica sabendo que ela teve acompanhamento com você. e ele vai pesquisar suas redes sociais e vê que você não está habilitada. Ou seja, você não tem formação de certificado para atender a esposa dele. Ele pode jogar um processo no seu. Ele pode denunciar você. E você estaria atendendo sem ter certificado. Por isso que eu falo para os alunos. Não saia atendendo, ganhando dinheiro se você não tem seu certificado. Tenha o certificado. Tenha lá. Por quê? Porque se alguém questionar você, ele não está questionando você. Ele está questionando a escola que formou você. E aí eu vou falar como escola. Por que que como escola, eu tenho selos por trás de mim? Porque quem questionar, se é na área de terapia, quem questionar o meu curso, o cara questionou você, aí jogou no meu peito, porque jogou na escola. Quando vier na escola, eu jogo para a maior associação de terapeutas do Brasil. Está registrado lá o meu curso. Então, o meu está respaldado lá. E na área de coach, a mesma coisa na Associação Brasileira de Profissionais de Coach. Então, por isso que eu tenho selos, para que eles possam me respaldar. Quem vier me questionar, tem que questionar as instituições que eu represento e não a mim. Entendeu a ideia? É mais uma parte política mesmo. Política não. Uma parte de mercado mesmo. Mercadológico. É você tomar cuidado com o mercado em uma parte fiscal mesmo. Para alguém me enviar e te dar pancada. Beleza? Beleza, Sandra? É. Beleza. Mas eu vou te falar como é que eu faria montar em respeito àqueles que estão aqui, que é relacionamento. Primeiro, eu vou avaliar o casamento dessa galera, dessa mulher. Eu vou avaliar o casamento. Como que eu avalio isso? Os três pilares. Eu vou fazer a avaliação de pai, amigo e amante ali dentro daquele casal. Depois que eu fizer a avaliação do casamento, aqui vai me dar os pontos que eu preciso trabalhar com eles. Logo depois, eu já vou entrar aqui com mapeamento emocional, e a agenda emocional. Mapeamento por quê? Porque como são duas pessoas, eu preciso avaliá-las separadamente. Porque antes delas serem um casal, eles são seres diferentes que podem estar desequilibrados. E se eles estiverem desequilibrados, a relação deles vai ser desequilibrada. Se eu levo o casal e equilibro o casal separadamente, quando juntar, pode acontecer e tem grande chance deles estarem juntos. Beleza até aqui? Mapeamento dos dois? Eu vou fazer mapeamento separado. Dos dois, né? Fazer mapeamento emocional e vou fazer agenda emocional separada. Para os dois. Dos dois. Quando eles voltam, eu mostro quem é quem. Eu mostro a bomba para os dois. Vou começar a trabalhar os três pilares. Aí, aqui, eu já vou trabalhar com plano de ação baseado nos três pilares que eu já vi. Logo após, eu já entro aqui com relaxamentos. E vou acompanhando o plano que eu criei lá na primeira sessão, que eu ampliei na segunda e ali eu vou acompanhando numa boa até chegar no final. Um detalhe. Relacionamentos. Uma coisa que eu sempre digo quando eu começo um processo. A Val teve comigo e um processo que nós fizemos juntos. Ela fez uma parte, eu fiz outra. Ela cobrou o valor dela, eu cobrei o meu. A Val começou e depois eu entrei para fazer uma parte do processo. Quando eu entro, eu digo o seguinte para o casal. Ou o casal ou só a pessoa que me procurou. Eu viro para ela e digo assim, ó, você vai fazer um processo, não é para você se adaptar ao seu esposo. É para você se conhecer. E saber que se essa relação, ela veio para ser uma coisa boa na sua vida, ou se essa relação veio para fazer uma merda na sua vida. E o processo vai deixar isso claro para você. Por quê? Vamos raciocinar. Por que eu digo isso? vou dar o nome para ela. Marcela. A Marcela se casou com o Marcelo. Só que a Marcela estava em desequilíbrio. A Marcela estava com vários problemas com os pais. Ela estava doida para sair de casa. Ela não suportava mais a casa dela. Do outro lado, o Marcelo queria sair de casa, já estava doido para fazer as coisas. Os dois se encontraram de uma forma desequilibrada. tiveram uma relação ruim e tiveram um casamento porque ela ficou grata. E aí, ela ficou grata foi a desculpa que os dois tiveram, que a família iria ajudar para os dois saírem de casa porque eles não tinham condições de casar. Esse casal, eles estavam desequilibrados. Eles se uniram por causa de um desequilíbrio. Ela não tem nada a ver com ele e ele não tem nada a ver com ela. Quando eu entrar nesse casal, tem grandes chances de quando eu equilibrar a Marcela, ela olhar para o Marcela e falar assim, meu Deus, ele é só um atraso de vida para mim. Não tem nada a ver. Deus não quer que eu esteja com ele. Se ela for cristã. Estou me baseando aqui, tá bom? Mais ou menos. Então, eu tenho que tomar cuidado que um processo, quando eu pego de casal, eu posso, unir o casal, e eu já tive casais, por exemplo, separados seis meses, morando em casas separadas, ou, no final do processo, eles falaram, nós vamos para o divórcio e agora nós vamos de uma forma amigável. Eles não vão brigando. Então, o processo de casal não é para manter o casamento. 80%, aqueles que trabalham comigo, 80% é casamento. Mas, infelizmente, alguns, o casamento vai ser detonado. Ok? Beleza? Deu para entender certinho? Perguntas? Eu não sei se eu atendi, Sandra. Ficou claro para você? É, só uma dúvida. Vamos supor que a pessoa esteja com o pensamento firme, que ela esteja fazendo o processo para manter o casamento. mas ela vê que só atrapalhou a vida dela, tanto na área financeira, profissional, etc. E ela quer uma mudança de comportamento dos dois dentro do relacionamento. Então, teria que ser algo estendido isso, né? Um processo bem extenso, né? Se você fizer, se você tiver a ferramenta e colocar os três, você vai saber exatamente e as pessoas sabem o que elas precisam. Não precisa ser extenso. A pessoa sabe, ela sabe o que ela precisa da outra. Porque, nós temos um registro na nossa mente do que a gente quer, do que a gente necessita. Lembra que você tem um registro em você. Esquece, casal. Você tem um registro em você e você está vivendo aqui. Não tem um gap? Tem um registro interno, não tem? Não, tem um registro interno dentro de você, o que você é como mulher e que tipo de homem atende você. Entendi. O que eu vou fazer é você encontrar. Só que são ferramentas diferentes. Entendi. Tem a ferramenta certa para isso. Tanto que o curso é outro curso, né? Quando a gente passa, tem que ser um curso separado, porque não dá. É muita... É aquela situação. São ferramentas diferentes. É como você está falando de inteligência emocional e pode ser que o Tiago, que está aqui, pode ser que o Tiago saiba fazer muito de coach e ele fala bem assim, cara, eles são loucos. Que ferramenta é essa? Eu sou? Que mexe na identidade do cara? Ele não está porque ele não tem essa ferramenta. como foi no caso da... da Marisa, que a gente começou e ela falou da ferramenta acesso ao consciente. Aí alguém virou aqui, alguém olhou e falou, sei que ferramenta é essa não. Beleza, você não tem a ferramenta. Então, ou você vai lá e faz o curso ou você passa para outra pessoa. No meu caso, toda vez que eu fui enfrentando o desafio, eu pensei assim, aqui eu vou falar como eu penso, tá bom? Não estou falando que é o certo. No meu caso, quando eu vi um cliente que vinha para mim ser atendido e eu não sabia atender, eu falava assim, eu não atendi esse cara, mas o próximo que vier, eu vou saber atender essa porra aqui. Aí eu ia estudar. Entendeu? Eu fui para estudar relacionamento porque eu peguei uma jovem que ela estava detonada, eu apliquei as ferramentas, as pessoas falaram, não, você como coach pode atender. Mentira. Não dá para você resolver relacionamento porque coach ele vai equilibrar o sujeito. Você não vai equilibrar a relação entre eles. Exemplo, quem é coach aqui dentro é simples. O cara pode vir e falar com você bem assim, imagina, essa mulher vira para você e fala bem assim, ó, amo meu esposo, amo meu esposo, quero estar com ele, só que tem uma coisa, Sandra, ele é perfeito. Eu sei que ele não vai me trair, mas Sandra, quando a gente entra dentro do quarto, eu não sinto mais tesão nenhum por ele, eu não sinto mais desejo sexual nenhum por ele. Você como coach vai fazer o quê? Agora, você como coach de relacionamento ou master coach de relacionamento, você vai dizer para ela, não, filha, tranquilo, 15 dias e a gente arruma essa bagunça. Aí você vai pegar técnicas para ela entender como é que funciona a sexualidade, vai desbloquear a sexualidade dela se estiver bloqueada com as ferramentas corretas e vai começar a fazer as atividades dela com o esposo para que ela volte de novo a despertar aquele prazer e eles estarem de novo em uma relação sexual. mas você tem que ter a ferramenta para isso. Isso não funciona. Entendeu? Entendi. Gente, oito horas, me desculpem, passamos muito do horário, mas eu falei, uma coisa que eu não gosto de fazer é pegar algo para não terminar. Então, e respeito a Sandra, eu falei, eu vou até o final porque a gente começou. Eu não podia interromper. me perdoem, está tudo gravado, precisando de alguma coisa me fala, amanhã de novo tirar dúvidas, entrem nos aplicativos porque você só vai ter dúvidas se você entrar. Se você não entrar no aplicativo, você não sabe dúvida nenhuma sobre ela. Me falaram ontem do Tim, acho que é Tim Link, nunca tinha ouvido falar. Já fui lá, já me cadastrei, hoje eu já abri, já futuquei a ferramenta toda. Já sei. Se algum cliente falar comigo, vamos entrar? Vamos. Estou seguro para entrar. Então, façam agora. Essa semana é para você treinar. Entre, veja as ferramentas, veja qual é. Abra, no mínimo, as três ou quatro ferramentas. Veja as ferramentas como é que é. Abra. Por quê? Porque você não pode impor ao seu cliente a ferramenta sua sobre ele. Você tem que ir no modelo de mundo dele. se ele não tiver ferramenta, você ensina a sua. Agora, se ele já souber, lembra daquele, da parte da conexão. Ele tem que estar em um ambiente seguro para ele, para ele poder se abrir com você. E você também tem que estar em um ambiente seguro. Então, olha e tal, dez minutos, quinze minutos, ferramentas. Quarenta, quarenta e cinco minutos, ó, quarenta e cinco minutos, técnicas, tá bom? Prometo que amanhã a gente não sai sete e meia. E na quinta não tem como sair sete e meia, porque logo em seguida sete, eu tenho que fechar sete na quinta, porque eu tenho que ter um descanso, porque na quinta-feira nós temos um bate-papo muito legal na área de liderança. nós estamos trazendo a... Ô, meu Deus, fugiu o nome dela agora? Como é que pode? Rosana Marinari. Rosana Marinari. Graças a Deus que vocês me falaram, porque se ela ou... Ela vai puxar minha orelha. Vem a Rosana trazendo toda a experiência... Corta essa parte aí na edição do vídeo. A Rosana vai vir toda a bagagem dela, é o cansaço já, toda a bagagem dela na área de liderança. Eu vou vir com a área de liderança, mas focado para a área emocional, porque eu lidero, eu ensino as pessoas a liderarem pelas emoções. E ela tem um trabalho quintacho de anos já na área de liderança. Então, nós dois vamos trazer técnicas, vamos conversar, vamos bater um papo. Quem tiver na sala vai trazer a pergunta que quiser, aí ela vai trazer a resposta dela, eu vou dar sugestões vistas. Então, assim, a ideia é trazer dois profissionais com áreas que se casam, mas que resolvem problemas de formas diferentes para vocês verem várias formas de como agir na área de liderança empresarial. Então, quem quer mexer com empresa, quem quer mexer com líderes, quinta-feira, aí eu preciso encerrar às sete e amanhã a gente encerra de sete, no máximo sete e meia. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo. Dúvidas, pode mandar, pode pôr no grupo, depois eu dou uma limpeza no grupo. Eu sempre faço isso de um dia para o outro, eu limpo tudo para ficar enxutinho, para você poder achar o que precisa lá. Tá? Muito obrigado, boa noite aí, o Wilson, a Sandra, a Cláudia, o Thiago, o Marcel, a Jaque, o Antônio, a Rosana, a Val. Muito obrigado mesmo. Em qualquer coisa, estamos juntos. Tá bom? Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Fechando a sala agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.